Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer as pernas com alegria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer os ombros com simpatia Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer o corpo com maestria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento E agora vai se mexer Quando a orquestra voltar outra vez Estátua Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque a música vai rolar Enquanto o trem vai continuar Vai terminar a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque agora vai terminar Quando a orquestra Não toque mais Não toque mais Onde eu só quero ficar atento Porque a sua mãe Dona Farinha foi parar como porquinha Sai daí Sai daí dona Farinha Você não vê Que teus porquinhos estão chorando por você Sai daí dona Farinha por favor Tem três porquinhos Tem três porquinhos que choram pela mãe Tem três porquinhos que choram pela mãe Procuraram na fazenda e viraram melancias Procuraram nesse branco couve-flor Ficaram presos Ficaram presos Ficaram presos nesses galhos De um pepinho pendurado Pouco abaixo de uma planta de melão Sai daí dona Farinha Você não vê Que teus porquinhos estão chorando por você Sai daí dona Farinha por favor Tem três porquinhos que choram pela mãe Resmungou dona Farinha Tinha dor na sua barriga Começou mexendo aquele xerimão Quis sair mas não conseguia Quis correr mas não viria E batendo numa árvore quebrou Sai daí dona Farinha Você não vê Que seus porquinhos estão chorando por você Sai daí dona Farinha por favor Tem três porquinhos que choram pela mãe Tem três porquinhos que choram pela mãe Tem três porquinhos que choram pela mãe Se quiser nadar um pouco Como o pato, como o peixe Tem que tirar o sapato Como eu que já tirei Ao água pato, pato, sem seu sapato, pato Ao água pato, pato Ao água peixe Ao água pato, pato Sem seu sapato, pato Ao água pato, pato Ao água peixe Um pouquinho vai pra cima e outro pouco vai no sol Qualquer pode do seu jeito gozar da natação Ao água pato pato sem seu sapato pato Ao água pato pato ao água peixe Ao água pato pato sem seu sapato pato Ao água pato pato ao água peixe Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha só pra mim Ilumina este céu Pro lua não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol vai dormir E seu brilho já sumiu Você ilumina este céu Pro lua não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Atenção, sim senhor Tchu, 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 t Rompania, braço estendido, punho fechado Tchu-tchuá, 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 guá, tchu-tchuá, tchu-tchuá, guá, guá Rompania, braço estendido, punho fechado, dedos acima, dedos acima Tchu-tchuá, 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 guá, guá Atenção! Sim, senhor! Um, dois, três, marcha! Um, dois, três, marcha! Um, dois, três, marcha! Um, dois, três, companhia! Rompania, braço estendido, punho fechado, punho fechado Dedos acima, dedos acima, ombros franzidos, ombros franzidos Tchu-tchuá, 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 guá, tchu-tchuá, tchu-tchuá, guá, guá Rompania, braço estendido, punho fechado, punho fechado Dedos acima, dedos acima, ombros franzidos, ombros franzidos Cabeça pra trás, cabeça pra trás Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Companhia, companhia Braço estendido, braço estendido Punho fechado, punho fechado Dedos acima, dedos acima Ombros franzidos, ombros franzidos Cabeça pra trás, cabeça pra trás Budinha pra trás, budinha pra trás Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Companhia, companhia Braço estendido, braço estendido Punho fechado, punho fechado Dedos acima, dedos acima Ombros franzidos, ombros franzidos Cabeça pra trás, cabeça pra trás Bundinha pra trás, bundinha pra trás Pede pinguim, pede pinguim Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Companhia, companhia Braço estendido, braço estendido Punho fechado, punho fechado Dedos acima, dedos acima Ombros franzidos, ombros franzidos Cabeça pra trás, cabeça pra trás Bundinha pra trás, mudinha pra trás Pede pinguim, pede pinguim Língua pra fora, língua pra fora La la la, la la la, la 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 Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Eu sou a Perereca Quando escuto musiquinhas Começo a curtir e dançar Com muito ritmo e sabor Mais ou menos assim Eu tenho a Perereca Quando escuta musiquinhas Ela vai dançando, ela vai mexendo E pula pro lado, e pula pro outro E se mexe nesse ritmo bem gostoso Começa a rodar Vira e vira e começa a cantar Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Essa é a dança da Perereca Uma pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Dançando pra baixo Dançando pra cima Dançando pro lado Dançando pro outro Eu tenho a Perereca Quando escuta musiquinhas Ela vai dançando, ela vai mexendo E pula pro lado, e pula pro outro E se mexe nesse ritmo bem gostoso Começa a rodar Vira e vira e começa a cantar Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Dançando pra baixo Dançando pra cima Dançando pro lado Dançando pro outro Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três Essa é a dança da Perereca Pula, pula e levanta a mãozinha Mexe, remexe a cinturinha Dá um pulo, um, dois, três